Eu não sabia o que ia acontecer Eu tava louco pra te ver Não tava pronto pra te dizer não E aí, vamos brincar com esse governo aí que nós não apoia nem um pouco, certo? Que o bagulho é resistência, os cara breca a nós e foda-se Vai fazer o bagulho acontecer Geral, todo ódio emanado contra esse cara vai ser deschavado agora Eu não apoio o Bolsonaro, que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do putico do Brasil Eu não apoio o Bolsonaro, que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do putico do Brasil E vem o ou, 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 ou Aí, uma boa noite pra geral Essas é as ideias, eu te mato nesse instrumental Você tá ligado, meu parceiro, que eu mostro pra você ser favela, ser real Aí, olha só, essas é as ideias Mas calma, meu mano, prova que eu sou verdadeiro Ser real pra você é diferente, meu parceiro Ser real deve ter dinheiro O beat vai virar, eu vou te matar, tá ligado? Aqui nós destrava, você tá ligado, meu parceiro Não falo de dinheiro, odeio quem tem arma Mas calma, que isso é protesto, isso é papo resto Aqui na sua cara, pra ver se você, meu mano Quando for rimar, manda uma rima rara Aí, sem falar de aparência, tenho inteligência Essas é as ideias, meu mano, tá ligado? Odeio o cara que bate continência Eu sei como é ser o real favela Sem maldade, essa é a sequela Mas seu papo de favela é tão real Que agora você trava quando você foi falar dela Fico que você não é agora pra você Sem maldade, sabe que agora eu faço frio É porque tudo pra mim é real Mas eu não faço bem real Eu faço pela Madri Entendeu? Você não é... Na verdade, mano, eu faço a rima bem assim Sei que isso é normal Mas você sabe que agora eu bebejo seu fim Porque eu sei que você muda de palavra igual quando você muda de opinião Sei que você muda de opinião Mudo de trilho, não é penso no próprio vagão É isso, certo? Da hora É isso, é isso E aí, por aí a gente recomeçou Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Vitinho JF Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Caiori Caiori 1x0 E tudo que vai Volta Você tentou cortar meu bíba Mas só deu em chinate O que vocês querem ver? Sangue! Foda na China Nós estamos acordados O que vocês querem ver? Sangue! Uou! 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 Eu sei que assim É tipo o beat do sabotage E automaticamente eu já passo uma mensagem Essa é a verdade Criança aprende sendo até caráter E o sujeito homem Olha no olho mas não caráter Você não entende nada E só vai virar um cadáver Que quando eu to rimando Você fica um nada a ver Olha na retina Mas você vai ver que é por acaso E eu sou acostumado agora em matar no amateurazo Então pode olhar na minha retina E ver a cortina Vai ver minha alma Que eu to vendo todo o seu futuro E você ta assustado Então guarda essa cara no centro da minha palma Ae! Olha só Mas nas ideias agora eu vou além Falou que eu travei quando eu falei da favela Mas você travou também Ae! Cê ta ligado Faço improvisado Sem achar que é favela Falando de Naruto e amateurazo Ae! Cê ta ligado Você é sequela Real pra caralho Nossa daora seu favela Mas calma Que agora cê amarela Ganhou no primeiro hot sim Mandaram 10 segundos Daora sua panela Ae! Cê ta ligado Nós manda rima Na tua lata Porque o beatinho tem disciplina Olha só eu faço aqui no improvisado Já te matei bravo Agora eu te mato calmo Cê! 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 Você tem o que? Ou! Ah! Cê! E aí! Quebrou uma garrafa de vidro aqui Oh, toma cuidado aí Pra não se for p secured Acerte E aí!? Vamos acender o flash Marca a batalha dos estudantes Marcar a nois Marca os moleque Vamos animar essa porra Vamos puxar o grito do flash Porque o bagulho vai ser moda Liga o flash aí família Fortalece os quebrados Tá ligado? Geral! 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 Faz a bó! Olha o flash! Mata-se cara no test! Mata-se cara no test! Faz a bó! Olha o flash! Mata-se cara no test! Mata-se cara no test! Aê! Tá gostosinho família! Da hora a satisfação! Ó! Ei! Assim ó! Uma vez! Dois! Uno! Ó irmão! Só que cê tá ligado! Hip Hop é a união! Provo que você é um vacilão! Falou que vai matar o Amaterasu! Cê pra conseguir esse olho teve que matar o irmão! Aê! Essa tá ligado! Meu parceiro foi aqui na sessão! Sua vacilação! Você não entendeu meu parceiro! Cê é pura traição! Mas não era favelado que não podia agora falar agora de Naruto? Aí do nada você fala esse bagulho pelo jeito é um traíro igual cabuto! Aê! Se ele você vê que eu traria pra SP um biaduto! E hoje na sua frente vi moleque nuvi-trap e nuvi-rap! Muito menos agora vi um adulto! Mas papo reto! Noi conhece a história! Se liga meu parceiro na rima! Noi te enterra! O Oro Timara era traíra também! Trouxe os cinco cargos pra poder parar a guerra! Aê! Aê! Cê não entendeu porque aqui você é puto! Eu faço conteúdo parceiro! Eu faço conteúdo enquanto cê só faz um júdito! Mas isso aqui não é vida real! Se você é traicinho pra ajudar na guerra! Mas cê sabe que cê é sequela! Eu consigo agora invocar assim com sabotagem pra falar que não precisa dela! Cê tá chapando mas cê sabe que agora são sequela! Não é você que é raponta! Puxa os nove caudas! Cê tá tomando mela! Você que aqui se fudeu! Essas é as ideias! E eu vou te matar na rima! Traz o sabotagem! Ele vai falar que batia a continência no tempo dele pro Bezerra da Silva! Aê! Essas é as ideias! Na instrumental! Só que meu parceiro! Sabotagem tá no meu coração que eu sou real! Tudo que cê fala pra mim parece um artificial! Ouviu como a palavra é esquisita? Nem toda palavra certa, mano! Quer dizer que nem as bonitas rimas pernas! Nem toda palavra certa são bonitas! Nem as bonitas nem se que são certas! E como sua mente é deserta mas cê sabe eu corro por reto! E como agora eu vouzinho no SBT, SBP! Porque eu sou terrível contra insetos! Mais muito! Mais muito! Mais muito barulho e eu peço a batalha! O que é a bola? O que é a bola? Fogo na votação! Certo? E aí aquele papinho da conversa! O que é a bola? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Vitinho! JF! Diferentemente, barulhos, barulhos pro Cagliari.